Olá seja bem-vindo ao nosso canal, se encontrou este vídeo, é porque está procurando os melhores produto, então, sabe quais são as 10 melhores cafeteiras elétricas do ano? Então permaneça comigo até o final deste vídeo, já vai deixando o seu like, sua inscrição e seja muito bem-vindo ao canal que já auxiliou mais de 5 mil pessoas a fazerem a melhor escolha, para você ver todos os detalhes de cada produto com os melhores preços eu vou deixar o link de todos na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário, vamos para a lista. Décimo lugar. A cafeteira elétrica Dolce Aromi Mondial C308XFB é uma máquina de café gota a gota com capacidade de 600 mililitros, que prepara até 18 xícaras de café, ideal para a rotina em família. A cafeteira possui indicador do nível de água, porta-filtro permanente removível, jarra de vidro fácil de lavar, sistema corta-pingos, função manter aquecido e tampa basculante, além disso, é ecologicamente correta por dispensar o uso de filtro de papel e oferece um ano de garantia da marca mundial, com ótima avaliação de 4,5 estrelas e 3.528 avaliações, custa em torno de 140 reais, compre agora mesmo pelo link da descrição e tenha em casa um produto de qualidade, prático e sustentável para preparar seu café favorito. Nono lugar. A cafeteira Cadence Single Contrastra é uma excelente opção para quem busca praticidade e facilidade na hora de preparar café, com capacidade para 240 mililitros, ela tem um design exclusivo e está disponível em diversas cores, como preto, amarelo, branco, neomint, inox, rosa e vermelho, além disso, é segura e acompanha a colher dosador e duas xícaras de porcelana personalizadas, com uma classificação de 4,4 estrelas em mais de 3 mil avaliações, é um excelente produto por um preço acessível, em torno de 120 reais, compre agora e desfrute da praticidade e qualidade da cafeteira Single, confira o link na descrição. Oitavo lugar. A cafeteira britânia de 15 xícaras é uma excelente opção para quem busca uma cafeteira com maior capacidade, com um design moderno em preto inox, é feita de plástico e metal, tem capacidade para até 15 xícaras, chave liga-desliga, jarra de alta resistência, não térmica, sistema corta-pingo e porta-filtro permanente, além disso, possui um sistema corta-pingo que impede o café de continuar pingando mesmo após retirar a jarra, com uma classificação de 4,6 estrelas em 800 avaliações e custando cerca de 170 reais, é um excelente produto para receber visitas e preparar o café para toda a família. Confira o link na descrição e adquira a sua cafeteira britânia agora mesmo. Sétimo lugar. A cafeteira expresso super automática Philips Valita é uma opção de alta qualidade para quem deseja um café personalizado e com praticidade, com capacidade de 1,8 litros e opções de voltagem 110 ou 220 volts. Ela tem características especiais como programação manual, vaporizador clássico, tela de toque intuitivo e moedor com ajuste de 12 níveis de moagem. A cafeteira oferece a opção de personalizar em até 3 níveis de intensidade, tamanho e temperatura da bebida no menu My Coffee Choice, além de contar com um sistema inteligente de extração de aroma que garante a temperatura e aroma perfeitos. O grupo moedor removível facilita a limpeza, e o alerta automático de descalcificação ajuda a manter a máquina sempre limpa. O produto tem 2 anos de garantia e uma classificação de 4,5 estrelas com 100 avaliações. Com o preço acessível de cerca de 3.100 reais, essa é uma excelente opção para quem busca praticidade e qualidade. Não perca mais tempo e confira o link na descrição para adquirir a sua. Sexto lugar. A cafeteira Daylight Programável Oster é uma ótima opção para quem busca praticidade e sabor na hora de preparar o café. Com um timer inteligente, é possível programá-la até 24 horas antes do consumo, permitindo acordar com um delicioso aroma de café. Além disso, possui um filtro permanente removível, eliminando a necessidade de uso de filtros de papel, e uma jarra de vidro com indicador de nível, permitindo programar até 30 cafezinhos, 40 mililitros, com a jarra de 1,2 litros. Outro benefício é a sua facilidade de limpeza e manutenção, além do filtro reutilizável, tornando a utilização mais sustentável. Com uma avaliação de 4,8 estrelas com 2.100 avaliações, o produto é bem visto pelos consumidores, e tem o preço médio de R$ 250,00. Adquira já a sua cafeteira Daylight Programável Oster e desfrute de um café delicioso a qualquer hora do dia. Confira o link na descrição para efetuar a compra. Quinto lugar. A cafeteira SM30 Electrolux é uma escolha sofisticada e prática para quem busca um café de qualidade, com capacidade de 1.5 litros, opções de 110 ou 220 volts e acabamento em aço inox. Ela é uma excelente opção para a sua cozinha. A cafeteira possui uma série de características especiais, como a função manter aquecido, opção aroma strength, timer 24 horas e o recurso corta-pingos. Com um painel digital moderno, é fácil de usar e possui ótima avaliação dos clientes. Com preço acessível em torno de R$ 300,00, você pode comprar agora mesmo pelo link na descrição e ter um café de qualidade todos os dias. Não perca a chance de ter um café delicioso na hora que quiser, de forma prática e elegante. Quarto lugar. A cafeteira Expresso 3 Passione 3 Corações é uma máquina compacta e silenciosa que prepara mais de 35 variedades de cafés expressos, filtrados, caputinos, bebidas cremosas e chás com praticidade e perfeição. Compatível somente com cápsulas 3, ela é ideal para os amantes de café que buscam praticidade e modernidade. A solução 3 garante a combinação perfeita entre máquina e cápsula, combinadas à temperatura, pressão e volume ideal para cada bebida. Com uma classificação de 4,7 estrelas e 1.290 avaliações, esta máquina de café é altamente recomendada pelos usuários. Além disso, a máquina Passione é uma opção sustentável e conta com a opção de reciclagem. Compre agora pelo link da descrição e surpreenda-se com a praticidade e sabor dessa incrível máquina de café. 3. A cafeteira Filco Coffee Express é o produto ideal para o seu café do dia a dia. Com capacidade de 1.600 ml e pressão de 15 bar, é possível preparar um saboroso café expresso ou caputino, além de preparar até duas xícaras de café ao mesmo tempo. Acompanha filtro removível em aço inox e filtro permanente em aço, facilitando a limpeza após o preparo. Possui bico vaporizador para deixar suas bebidas mais espumantes e saborosas, além de botões indicadores de vapor, água quente e botão liga e desliga. O reservatório de água possui graduação que indica o nível de água e o depósito de resíduo é removível. É importante lembrar que é necessário um tempo para o aquecimento inicial antes do uso adequado. O produto tem uma ótima classificação de 4,4 estrelas com 1.000 avaliações e custa em torno de 450 reais. Adquira já o seu através do link na descrição. Desfrute de um café quente saboroso a qualquer momento do seu jeito, no conforto da sua casa com a cafeteira Filco Coffee Express. Segundo lugar. A cafeteira Expresso Sterprima Latte Segunda é um produto versátil que permite usar pó, sachê ou cápsulas para preparar suas bebidas favoritas. Com um reservatório de leite de 600 ml, é possível preparar até 10 caputinos de uma só vez. A bomba profissional fabricada na Itália com 19 bares de pressão garante a qualidade e a intensidade do café. Com opções de expresso, latte, latte machiato e caputino, é possível escolher o grão ou cápsula de sua preferência. Além disso, a máquina possui uma boa avaliação de 4,7 estrelas com 6.000 avaliações. O produto custa em torno de 1.100 reais e está disponível em cores vermelho e preto. Compre agora mesmo pelo link na descrição e experimente a praticidade e a qualidade da cafeteira expresso Sterprima Latte Segunda em sua casa. Primeiro lugar. A cafeteira expresso automática OCS Lirica Plus Saeco é uma excelente opção para quem procura um café expresso de qualidade. Com opções de ajuste eletrônico do café e vaporizador de leite, é possível preparar caputinos ou café com leite particularmente cremosos e deliciosos. A máquina também é compacta, ideal para empresas e locais de reduzida dimensão, e possui acabamentos em aço inox, grupo de café extraível e lavável, elevada capacidade de água e café, display gráfico com ícones que facilitam a utilização e produz até 100 cafés por dia. Além disso, a utilização de cafés em grãos de alta qualidade ajuda a manter a longevidade da máquina de café expresso. Com uma ótima classificação de 4,7 estrelas com 500 avaliações, a cafeteira expresso automática OCS Lirica Plus Saeco custa em torno de R$ 4.200, sendo um excelente produto para quem busca um café de qualidade. Não perca a chance de adquirir a sua. Confira o link na descrição e efetue a compra agora mesmo. Primeiro peço que deixe seu gostei. Inscreva-se no canal agora que fez esse passo a passo você irá clicar no link referente ao produto que deseja do vídeo.